Eu não caio nessa, não vou pagar pra ver Eu não quero saber de sofrer Acha que me engana, só me põe em confusão Eu não quero mais solidão Cansei de esperar pelo seu amor Eu só quis te amar, você nem ligou Tá fora do eixo a nossa paixão Parece cilada pro meu coração Tô fora, para de me enrolar Cai fora, se vai me sacanear Você brincou com a pessoa errada Achou que meu amor não é de nada Tô fora, para de me enrolar Cai fora, se vai me sacanear Você brincou com a pessoa errada Não caio nessa cilada Eu não caio nessa, não vou pagar pra ver